Olá aventureiros! Hoje nós vamos embarcar em uma viagem virtual até a fascinante Israel, um país que transborda história, cultura e belezas naturais incríveis. E se você sempre sonhou em explorar Israel, mas a ideia de viajar sozinho e sem falar o idioma parece assustadora, fique tranquilo, vamos te mostrar que não só é possível como pode ser uma experiência ainda mais rica e econômica. Então prepare-se para anotar todas as nossas dicas. Mas antes de começar eu gostaria de abordar um mito que por algum motivo se criou em torno das viagens para Israel. A ideia de que é necessário viajar em grupos ou caravanas. Não que haja algo intrinsecamente errado com esse tipo de abordagem. Mas você já parou para pensar que quando falamos de outros países, essa ideia de viajar em grupos organizados não é tão predominante? Parece que uma indústria inteira foi construída em torno da ideia de viagens em grupo para Israel. No meu ponto de vista, se preferir um auxílio mais direcionado na sua exploração, até poderia considerar contratar um guia que fale português. Mas aí eu sugiro que seja para um grupo pequeno de pessoas, algo em torno de no máximo 8 participantes. Assim a experiência se torna mais personalizada e proveitosa. O guia terá mais tempo para dedicar-se a cada um, esclarecer todas as suas dúvidas e você conseguirá absorver bem mais as informações sem a pressão de um grande grupo. E vale a pena destacar que em Israel você encontrará guias excelentes, profissionais altamente qualificados, com um vasto conhecimento sobre a história, a cultura e os pontos turísticos do país. Então, se optar por contratar um, certamente terá uma experiência enriquecedora e inesquecível. Bom, agora vamos às dicas. Começamos com um dos maiores desafios de qualquer viagem, a passagem aérea. Sites como Skyscanner e Kayak são ferramentas valiosas para comparar preços e encontrar a melhor oferta. Eu tenho um vídeo aqui em cima que mostra exatamente como fazer isso. E aqui vai a primeira vantagem de viajar de forma independente, a flexibilidade. Quando você não está atrelado a um grupo, você tem a liberdade de escolher as datas que oferecem as tarifas mais baratas. Ao chegar em Israel, você descobrirá que se locomover por lá é surpreendentemente fácil e acessível. Trens, ônibus e os famosos, táxis compartilhados, são maneiras eficientes de se deslocar. E aqui vai uma dica de ouro. Use o Google Maps ou o aplicativo local Movit para planejar suas rotas. Alugar um carro é outra opção, principalmente se você deseja explorar regiões mais remotas do país. Imagine a liberdade de conduzir pelo Mar da Galileia ou pelo deserto do Negev no seu próprio ritmo. E se a ideia de alugar um carro para explorar o país de maneira independente lhe atrai, você tem à disposição um dos melhores aplicativos de GPS do mundo para auxiliá-lo na jornada, o Waze. Sabe o que é interessante sobre isso? O Waze foi criado em Israel. Isso faz dele não só um dos mais eficientes e confiáveis GPS do mercado, mas também o que melhor compreende as particularidades do trânsito e das estradas israelenses. Assim, ele se torna uma ferramenta extremamente útil para aqueles que optam por essa modalidade de turismo. Agora você pode estar se perguntando, e como faço para entender as histórias de cada local? É aí que entra a maravilha da era da informação em que vivemos. Hoje você pode encontrar milhares de vídeos em português na internet contando a história de cada local em seus mínimos detalhes. Você pode parar em frente ao local e assistir o vídeo, assim você ficará bem atualizado sobre tudo. E se ainda assim tiver dúvidas, basta buscar no Google o que você precisar. Tudo está disponível online. A conectividade é um aspecto essencial na era atual da informação, e ainda mais crucial quando você está viajando para um país estrangeiro, como Israel. Portanto, ter um chip de celular local para acessar a internet e utilizar os serviços online é extremamente útil. Entretanto, é necessário ser esperto na hora de adquirir esse chip. Os aeroportos geralmente cobram uma taxa premium para esses chips. De fato, é bastante conveniente comprá-los assim que você desembarca, mas o preço é muito mais alto do que você encontraria em outros locais. Então, qual é a alternativa? Simples. Quando chegar a Jerusalém ou Tel Aviv, procure por uma loja de celulares. Elas estão praticamente por toda parte, tanto nas estações de ônibus quanto nas movimentadas ruas do centro da cidade. Lá você encontrará opções muito mais econômicas. Uma boa notícia é que o Aeroporto Internacional de Ben Gurion, o principal ponto de entrada para os viajantes que vêm para Israel, oferece Wi-Fi gratuito. Assim, você pode se conectar imediatamente após o desembarque sem a necessidade de comprar um chip de dados logo de cara. Além disso, Israel é bastante generoso quando se trata de oferecer Wi-Fi grátis. Muitos restaurantes, cafés e bares em todo o país oferecem este serviço, então você sempre terá a chance de checar seu e-mail, atualizar suas redes sociais ou pesquisar informações enquanto toma uma bebida ou faz uma refeição. Portanto, lembre-se, um pouco de paciência pode economizar algum dinheiro e ainda manter você conectado durante toda a sua viagem em Israel. Quando falamos de acomodação, Israel oferece opções para todos os gostos e bolsos. Desde hostels econômicos até hotéis boutique charmosos e apartamentos pelo Airbnb, a escolha é sua. Viajando sozinho, você tem a liberdade de escolher o lugar que melhor atende às suas necessidades e ao seu orçamento. Tem um vídeo aqui em cima também dando dicas de como encontrar o hotel mais barato. A culinária israelense é um capítulo à parte. Os mercados de rua são um verdadeiro paraíso para os amantes da comida e uma maneira fantástica de experimentar a culinária local sem estourar o orçamento. Se alimente no mesmo local que os israelenses comem, falafel, shawarma e, é claro, hummus. São delícias que você não vai querer perder. Quando se trata de barreiras de idioma em Israel, pode-se ficar tranquilo. Claro, os idiomas oficiais são o hebraico e o árabe, mas o inglês é amplamente falado em todo o país, especialmente em pontos turísticos, restaurantes e hotéis. A grande maioria dos israelenses tem um bom nível de proficiência em inglês, portanto, a comunicação geralmente não é um problema para os turistas. Mas a influência linguística em Israel vai além do inglês. Por ser um país tão multicultural, não é raro encontrar pessoas falando outros idiomas como o espanhol. Além disso, há uma grande comunidade de brasileiros vivendo em Israel e é possível que você encontre muitos falantes de português durante a sua estadia. E mesmo que você se depare com situações onde a comunicação possa ser um desafio, a tecnologia está aí para nos ajudar. O Google Tradutor, por exemplo, pode ser uma ferramenta extremamente útil. Com ele você pode traduzir menus, placas ou até mesmo manter uma conversa básica. O aplicativo é fácil de usar e pode traduzir textos e conversas ao vivo em vários idiomas. Portanto, o idioma não deve ser uma barreira para a sua viagem. Em Israel, com um pouco de inglês e a ajuda do Google Tradutor, você se sairá bem. E quem sabe você pode até aprender algumas palavras em hebraico ou árabe durante a sua estadia. Viajar sozinho por Israel não só é uma maneira econômica de explorar o país, mas também proporciona uma experiência mais autêntica e pessoal. Sem as restrições de um grupo, você tem a liberdade de explorar lugares menos conhecidos, passar mais tempo nos locais que você mais gosta e realmente mergulhar na cultura e na vida cotidiana local. Espero que essas dicas ajudem você a planejar sua viagem independente para Israel e mostrem que viajar sozinho e sem falar o idioma não é uma barreira, mas sim uma oportunidade para uma experiência mais rica e autêntica. Se você gostou deste vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais dicas de viagens incríveis. Até a próxima!